Olá, meu nome é Mauricélio Silva, sou consultor Samap e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a transferir os três modelos de máquinas de cartão da Samap Samap Top, Samap On e Samap Total A forma como a transferência será feita vai depender se a pessoa possui ou não cadastro Se a pessoa já possuir um cadastro lá na Samap nesse caso será preciso ligar para a Samap o titular atual da maquininha precisará ligar para a Samap e solicitar que a Samap transfira a maquininha para um novo cadastro, tá? Se for esse o seu caso, você terá que ter em mãos a maquininha porque a Samap vai pedir o SN dela que é o código que fica na parte de trás e também você vai precisar de ter o dado do novo dono da maquininha, o CPF ou o e-mail dele, tá bem? Para você ligar para a Samap, os canais de suporte estarão aqui na descrição do vídeo Agora, se essa pessoa não tiver um cadastro lá no site da Samap, o processo é mais simples A primeira coisa que você vai fazer é solicitar que o novo dono da maquininha acesse o site www.samap.com.br barra ativar ela vai escolher a maquininha que está sendo transferida e vai fazer o cadastro Uma vez que ela fizer o cadastro o processo de transferência vai depender da máquina que está sendo transferida Se a máquina transferida for a Samap Top no caso, esse modelo aqui você vai solicitar que o novo dono da maquininha baixe o aplicativo da Samap e entre com o login e senha que ele acabou de criar Uma vez que ele acessou o aplicativo ele vai clicar em pagamento e depois ele vai digitar o valor de R$1 para fazer uma venda teste Então a gente vai clicar em vender e é importante que o Bluetooth dele esteja desligado porque o próprio aplicativo vai solicitar que o Bluetooth seja ligado A gente vai escolher aqui uma venda no crédito e depois a gente vai clicar aqui em permitir para que o Bluetooth seja ligado Uma vez que você permitiu que o Bluetooth seja ligado Agora, esse Bluetooth vai procurar as maquininhas você vai conferir se está batendo porque pode ser que você tenha mais de uma máquina No meu caso aqui quando eu cliquei já confirmou mas a maquininha é a mesma Então ele vai fazer o pareamento aqui para a gente agora, tá bem? Depois que a gente faz o pareamento depois que o pareamento é confirmado vai aparecer aqui para fazer uma atualização se houver uma atualização na sua maquininha Se não houver, já vai pular automaticamente para a tela para finalizar o pagamento e uma vez que você finaliza o pagamento está tudo certo a maquininha já foi transferida automaticamente para o novo titular, tá bem? Bem, agora eu vou ensinar como fazer a transferência da Samapion e da SamapTotal Só que nesse vídeo eu vou mostrar só a Samapion porque o processo nas duas é exatamente o mesmo, tá? A única diferença que vai ter é a forma que você vai acessar o menu na maquininha Na Samapion você aperta para baixo para acessar o menu Já na SamapTotal tem o botão de menu Então o processo é exatamente o mesmo, tá bem? A gente vai descer aqui até o menu configurações gerais e depois nós vamos clicar em desativar máquina É importante que você desative sua maquininha porque essa máquina está ativada com o código de ativação do dono atual da maquininha Na SamapTotal não existe esse código de ativação por isso que o processo de transferência é bem mais simples Nesse caso aqui, para você ter acesso ao seu código de ativação você vai ter que acessar o link da Samap tá o site da Samap, tá aqui na descrição do vídeo tá escrito desconto Samap você vai clicar nesse link, vai clicar em já tenho cadastro e vai entrar com o seu login e com a sua senha Se aparecer uma tela para comprar uma maquininha clica em voltar e depois você vai na parte superior do site onde tem o ícone de um homenzinho como se fosse um homenzinho mesmo e você vai clicar nesse ícone e vai abrir algumas opções você vai escolher a opção minhas máquinas e você vai ver um código grande em azul é esse código que você vai inserir aqui na sua maquininha uma vez que você desativou sua maquininha ela vai reiniciar e quando ela ligar de novo vai ser pedido para que o novo código seja inserido dessa vez, o que você vai fazer? você vai pedir para o novo dono da maquininha para que ele acesse esse mesmo caminho que eu citei anteriormente ele vai acessar o site da Samap vai clicar e já tem um cadastro vai entrar com o login e senha dele depois ele vai lá em minhas máquinas vai pegar o código de ativação e vai inserir uma vez que ele insere o código de ativação nessa maquininha a maquininha foi transferida para ele então no caso da Samap On e da Samap Total o processo é desativar com o código do dono atual e depois reativar com o novo código através do cadastro que foi criado enfim, o vídeo é somente isso eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma caso você tenha alguma dúvida fique à vontade para me perguntar na descrição desse vídeo tem todos os meus contatos e também, caso você ainda não tenha uma Samap na descrição do vídeo e fixado nos comentários tem um desconto exclusivo de consultor muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento já deixo para vocês um beijo um forte abraço e até a próxima